Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém não viu Não viu, não viu, não viu, não viu, ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado com meu bem Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com meu bem Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Entramos na casa dentro e paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Entramos na casa dentro e paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha É bonitinha, é bonitinha É uma gracinha, é bonitinha Nós beijamos na cozinha Despedido, meu benzinho A janela fechou Foi embora chorado Meu amor chorou Despedido, meu benzinho A janela fechou A janela fechou Fui embora chorado Meu amor chorou Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou Chorou demais Meu bem, chorou Abração, meu amigo Tô com essa rota Pento automotivo Aô, Goiânia O amor de primavera Não termina Não termina no verão No outono ele florece No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Segue nós aí nas redes sociais Segura a toca aqui, Maranhão Segura-me na cara Ei, Júlio Mello Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Duas mulheres é pouco, quatro, cinco é bom demais Seja loira ou morena, pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincera, uma também não é pouco Uma mulher carinhosa, deixa qualquer homem louco Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Armei um arapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Armei um arapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Quem é, quem é Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Quem é, quem é Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Tira o pé do chão Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Uma mulher bonita que meu coração chonou Pegou, pegou Uma mulher bonita que meu coração chonou Tira o pé do chão Uma mulher bonita que meu coração chonou Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das ferras Trava das maré E agora meu coração chonou E agora meu rei nunca vai me deixar Porque ela é amorosa Porque ela é amorosa E sabe amar Entre a casa e a sua Ensinei ela a tirar De fuzil, de fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa jeito De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela Atirar De fuzil, de fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira E agora meu rei nunca vai me deixar Porque ela é amorosa Que sabe amar Aô, paixão Aos corações apaixonados Tá indo aqui Juro pelo na voz Segura o orgulho Segura o orgulho Mas se ela voltasse Ser minha novamente Eu daria tanto amor Ia ser diferente Mas se ela voltasse Outra vez comigo Eu daria tanto amor Não brigava mais contigo Só agora estou vendo a falta que ela me faz Meu coração tá doendo e está sofrendo demais Traz o branquinha pra nós ver Mas se ela voltasse Ser minha novamente Eu daria tanto amor Ia ser diferente Mas se ela voltasse Outra vez comigo Eu daria tanto amor Não brigava mais contigo Só agora estou vendo a falta que ela me faz Meu coração tá doendo e está sofrendo demais Só agora estou vendo a falta que ela me faz Meu coração tá doendo e está sofrendo demais Seguem nós aí nas redes sociais Júlio Nermelo Mais um aí no Júlio Nermelo É hit, papai Ai, 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 ai Que eu sou casado e complica pra mim Já tô todo roxo, eu tô todunhado Chegar lá em casa eu tô elascado A mulher me esgana, me faz varinha A culpa é levador, a culpa não é minha Ai eu, ui, 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 ui Ô meu Deus, me tira daqui Leva do que quebrou e eu não consigo sair Com eu e uma mina e o espaço é pequeno Ela tá me olhando, ela tá me mordendo Ô menina, não faz assim, que eu sou casado e complica pra mim Já tô todo roxo, eu tô todo unhado, chega lá em casa eu tô elascado A mulher me esgana, me faz falinha, a culpa é levador, a culpa não é minha Desabasta de mim, mulher Ô menina, não faz assim, que eu sou casado e complica pra mim A mulher me esgana, me faz falinha, a culpa é levador, a culpa não é minha É junho no melo de novo, agora no chute Bora dança forró, bora dança forró Junho no melo é piseiro Bora dança forró Bora dança forró Junho no melo é piseiro Bora dança forró Chamas comitivas Junho no melo é piseiro Junho no melo é piseiro As comitivas é também Aonde a gente chega Não sobra pra ninguém Solta o som no paredão Solta o som no paredão A galera tá dançando Junho no melo é quem canta E o pau tá adorando Bora dança forró Bora dança forró Junho no melo é piseiro Bora dança forró Chega pra cá, Paulo Rodrigues Macho, ué Canta esse forró comigo, garoto Bora, Junho no melo Bora dança forró Bora dança forró Junho no melo é piseiro Bora dança forró Bora dança forró Chama as comitivas Bora dança forró Paulinho é piseiro O Junho no melo é piseiro O Junho no melo é piseiro Onde a gente chega Não sobra pra ninguém Bora dança forró Bora dança forró Junho no melo é piseiro Bora dança forró Chama as comitivas Chama Valeu Paulo Rodrigues Macho vem Tamo junto Sempre vejo seu história Tá sempre animada Na balada junto com os amigos Sempre de rolê Não tá valendo nada Não faça isso comigo Coração sofre Coração sofre Quando vejo você Sei que não superou O nosso grande amor Eu sei que nunca vai esquecer Volta, volta Quero ter você Volte pros meus braços Deixa de rolê Esquece o que passou A vida continua Venha ser feliz Entre a casa é sua Volta, volta Quero ter você Volte pros meus braços Deixa de rolê Esquece o que passou Esquece o que passou A vida continua Venha ser feliz Entre a casa é sua Sempre vejo seu história E tá sempre animada Na balada junto com os amigos Sempre de rolê Sempre de rolê Não tá valendo nada Não faça isso comigo Coração sofre Coração explode Quando vejo você Sei que não superou O nosso grande amor Eu sei que nunca vai esquecer Ei, ei, ei Volta, volta Quero ter você Volte pros meus braços Deixa de rolê Deixa de rolê Esquece o que passou Esquece o que passou A vida continua Venha ser feliz Entre a casa é sua Volta, volta Quero ter você Volte pros meus braços Deixa de rolê Esquece o que passou A vida continua Venha ser feliz Entre a casa é sua Ei, 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 ei Viajo do navio Corre pro P.A.G.U. O Rio P.A.G.U. Vai despejar no São Francisco E o Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Viajo do navio Corre pro P.A.G.U. O Rio P.A.G.U. Vai despejar no São Francisco E o Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Ah, se eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu brejinho, fazer umas pescadas Veio as pega do boi, andar nas vaquejadas Dormiu só do chucalho e acorda com as passaradas Laiá, 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 laiá Sem rádio, sem notícia, tá terra civilizada Riacho do navio, corri com o Pajéu O rio Pajéu vai despejar no São Francisco E o rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio, corri com o Pajéu O rio Pajéu vai despejar no São Francisco E o rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Simbora, juiz no mel Entre a casa é sua Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui? Voluição comeu O peixe que é de uma poluição comeu O verde onde é que está? Poluição comeu E nem Chico Mendes sobreviveu Cadeia porque tava aqui, poluição comeu O peixe que é do mar, poluição comeu O verde onde é que está? Poluição comeu E nem Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadeia porque tava aqui, poluição comeu O peixe que é do mar, poluição comeu O verde onde é que está? Poluição comeu E nem Chico Mendes sobreviveu Cadê a cor que tava aqui? Poluição comeu O peixe que é do mar? Poluição comeu O verde onde é que está? Poluição comeu E nem Chico Mendes sobreviveu O verde onde é que está? Poluição comeu Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, me ligue nessa pegada Mas vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, me ligue nessa pegada É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Aô menina sem juiz Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, me ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, me ligue nessa pegada É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto E se quiser aprender, me ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, me ligue nessa pegada E se quiser aprender, me ligue nessa pegada Música Hoje eu descobri o seu segredo Eu vi você entrando dentro de um carro preto Porque você não me falou que não me amava mais E evitava o meu sofrimento de ficar sabendo Que você fazia amor no banco de trás com esse rapaz Você sempre me apontando, me traindo aqui na frente Quando a flecha do amor me acertou O meu coração pensou que era pra sempre Esse carro preto vem de longe te buscar Levou o meu amor pra sempre, pra nunca mais voltar Agora estou sozinho, morrendo de saudade do amor da minha vida Descobri o seu segredo, foi a pior coisa que eu já fiz na vida Esse carro preto vem de longe te buscar Levou o meu amor pra sempre, pra nunca mais voltar Agora estou sozinho, morrendo de saudade do amor da minha vida Descobri o seu segredo, foi a pior coisa que eu já fiz na vida Não aguento mais ver um carro preto Yes, menino que tem futuro, hein? Hoje eu descobri o seu segredo Eu vi você entrando dentro de um carro preto Porque você não me falou E não me amava mais E evitar do meu sofrimento De ficar sabendo que você fazia amor no banco de trás com esse rapaz Você sempre aprontando, me traindo aqui na frente Quando a flecha do amor me acertou O meu coração pensou que era pra sempre Esse carro preto vem de longe te buscar Levou o meu amor pra sempre, pra nunca mais voltar Agora estou sozinho, morrendo de saudade do amor da minha vida Descobri o seu segredo Descobri o seu segredo, foi a pior coisa que eu já fiz na vida Esse carro preto vem de longe te buscar Levou o meu amor pra sempre, pra nunca mais voltar Agora estou sozinho, morrendo de saudade do amor da minha vida Descobri o seu segredo, foi a pior coisa que eu já fiz na vida Agora estou sozinho, morrendo de saudade do amor da minha vida Descobri o seu segredo, foi a pior coisa que eu já fiz na vida Eu sou difícil de viver, gosto de pintar o set, bebida pra mim é qualquer um, mas tira a gosto, espiriguete Eu sou meu amigo, meu plantão a um no cavaré, não sou muito exigente, mas nós prefere as vilã Eu sou difícil de viver, gosto de pintar o set, bebida pra mim é qualquer um, mas tira a gosto, espiriguete Eu sou meu amigo, meu plantão a um no cavaré, não sou muito exigente, mas nós prefere as vilã Bora-tano, 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 bora-tano Corra a fim do pão, corra a fim do pão Mais uma do Júlio, é, estourou papai Ai Júlio, é, impressão, é Eu sou difícil de viver, gosto de pintar o set De vida pra mim é qualquer um, mas tira a gosto, espira e guete Chamei o amigo que eu pra tomar um no cavaré Não somos muito exigentes, mas nós preferem as filé Eu sou difícil de viver, gosto de pintar o set De vida pra mim é qualquer um, mas tira a gosto, espira e guete Chamei o amigo, viu, pra tomar um no cavaré Não somos muito exigentes, mas nós preferem as filé Corra a fim, Corra a fim do pão 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 O Juno Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço No toque da sua fona, sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá Que o Juno Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço No toque da guitarra, sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá Que o Juno Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço No toque da sua fona, sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá Que o Juno Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço No toque da guitarra, sem sair do compasso Soli maravilhoso Vem morena, chega pra cá Que o Juno Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço No toque da sua fona, sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá Que o Juno Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço No toque da guitarra, sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá Vem morena, chega pra cá Que o Juno Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço No toque da sua fona, sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá Que o Juno Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço No toque da guitarra, sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá Que o Juno Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço No toque da guitarra, sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá Que o Juno Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço No toque da guitarra, sem sair do compasso No toque da guitarra, sem sair do compasso No toque da guitarra, sem sair do compasso Morena, seu brinco caiu Deixe que eu apanhe pra você Morena, seu brinco caiu Deixe que eu apanhe pra você Se não é ouro nem de prata Bem pura morena Você é uma linda figura Se não é ouro nem de prata Bem pura morena Você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto morena Que eu não consigo alcançar E para cantar comigo Eu convido meu amigo Darlan Rezende Chega mais garoto Deixa comigo o Juno Melo Tamo junto hein Uou, paixão Se o dia do galho cair No chão não irá desmaiar Se o dia do galho cair No chão não irá desmaiar Caio em meus braços Morena Só para me consolar Caio em meus braços Morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto morena Que eu não consigo alcançar Valeu, Junho Melo Sucesso pra você, meu irmão Tamo junto, Darlan Rezende Alô, Inaí Junho Melo Piseiro do bom Estava tão tristonho Quando ela apareceu Teus olhos que fascinam logo Estremeceu Meus amigos Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que vós falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Saibas, não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se voa! Se voa! É amor Estava tão tristonho quando ela apareceu Teus olhos que fascinam logo Estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que vós falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Saibas, não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se voa! Ah, é amor Ai, é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Obrigado! Apesar de colher as batatas da terra Espírito e futuro Bora dançar porro Bora dançar porro Bora dançar porro Junho Melo é piseiro Bora dançar porro Bora dançar porro Bora dançar porro Chamas comitivas Bora dançar porro Junho Melo é piseiro Junho Melo é piseiro As comitivas é também Aonde a gente chega Aonde a gente chega Não sobra pra ninguém Solta o som no paredão A galera tá dançando Junho Melo é quem canta E o pau tá dançando Bora dançar porro Bora dançar porro Junho Melo é piseiro Bora dançar porro Bora dançar porro Chamas comitivas Bora dançar porro Junho Melo é quem canta Junho Melo é piseiro Junho Melo é piseiro As comitivas é também Aonde a gente chega Não sobra pra ninguém Solta o som no paredão A galera tá dançando A galera tá dançando Junho Melo é quem canta E o pau tá adorando Bora dançar porro Bora dançar porro Junho Melo é piseiro Bora dançar porro Bora dançar porro Bora dançar porro Chamas comitivas Bora dançar porro Bora dançar porro Bora dançar porro Junho Melo é piseiro Bora dançar porro Junho Melo é piseiro Junho Melo é piseiro E mais uma vez Ela veio outro soldado Vem que existe uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém E sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais É o primário Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo Cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo Cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima E mais uma vez Ela veio outro soldado Vem que existe uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais É o primário Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo Cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo Cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Alô polícia Prende essa mulher Que me afogou num copo Cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Que me afogou num copo Eu quero justiça Cada um Love do forral Alô DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha Já tentei de fugir A outra voz É som de paredão Coloca pra tocar E a mulherada tá doidinha Pra dançar E a mulherada tá doidinha Pra dançar aqui Nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo e subindo Vai descendo até o chão Aqui nós é agitação A mulherada vai descendo Descende e subindo Vai descendo até o chão Alô DJ Alô DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha Pra beber e curtir Wesley Rocha A pegada é show DJ Chaca Filho É som de paredão Coloca pra tocar E a mulherada tá doidinha Pra dançar É som de paredão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha Pra dançar Aqui nós é agitação Sextou Sextou Piseiro liberado Hoje eu tocou Sextou Vou cair no piseiro Pra rir Fazer zoeira Gastar todo o meu dinheiro Wesley Rocha A pegada é show É show papai Hoje o trem nem vai prestar Segura meu parceiro DJ Chagazinho O moral do Piauí E é fim de semana Só curtição Saí pra dar um rolé Ligar meu paredão Os carros interligados Na porta da boate Tá cheio de novinha Pra curtir na night E é fim de semana Só curtição Saí pra dar um rolé Ligar meu paredão Meu parceiro DJ Chagazinho Bora mais um que é sucesso meu bem Bora minha galera Minha balada é top E as meninas piram Quando vê o som Quando o carro dá meu piorinho Minha balada é top E as meninas piram Quando vê meu som Quando o carro dá meu piorinho É som de paredão Coloca pra tocar A mulherada Vai descendo e subindo Sem parar É som de paredão Coloca pra tocar A mulherada Vai descendo que Subindo todos Sem parar É paredão É paredão O meu som tá estou Estourado E animando a multidão É paredão É paredão O meu som tá estourado E animando a multidão Já vou nos sete Papai Pai Música Música Amor, vou te ligar de telefone de celular Fiquei na linha que agora eu vou falar E pra você vou me declarar Amor, vou te ligar de telefone de celular Fiquei na linha que agora eu vou falar E pra você vou me declarar Amor, já faz o tempo Tem o dia que você partiu Minha saudade vem Trazendo um bocadinho de frio Amor, não sei o que eu faço sem você E uma ferreira E um garoto da empapai Chamou no presente Tu ilha, sangue, palidão O som de pegada Cheguei na fazenda É de popô O paredão ligado E chamei uma galera Pra curtir o meu sol E a galera briga A putaria começou A mulherada tudo bem Querendo fazer amor A mulherada vem A mulherada vai E vai subindo e descendo No salão do meu papai Ai, ai A mulherada tudo bem E querendo mais Ai, ai Ai, ai A mulherada tudo bem Ei, novinho Bora pro porró, menino Meu parceiro do Deixagas Filho O Mora Amor, viu, meu ferreira Tu ilha, sangue, palidão O som de pegada Ei, novinha Para de ligar pra mim Agora tô de boa Você fica assim Ei, novinha Para de ligar pra mim Agora tô solteiro Minha vida assim E toma mé E toma mé Eu vou beber cachaça Eu vou pegar muita mulher E toma mé E toma mé Eu vou encher a cara Por causa dessa mulher Agora sim Agora sim Quando eu te queria Você não gostava de mim Agora sim Agora sim Agora sim Bora pro porró, menino Bora bem fazê-lo Deixagas Bora que essa série Bora mais uma O nosso som tá tocando, viu Yeah, sangue, palidão Um som de pegada O meu som tá tocando E a galera Tão ouvindo E a galera Tá dançando É top E todo mundo tá dançando e a galera vem pra cima Se liga aí que aqui não vem aqui da menina E dança, dança e dança e separa Se liga no pedido que a galera quer dançar Se dança, se dança e dança e separa Aqui se liga porque todo mundo vai dançar O nosso som é top e todo mundo quer dançar Balança, balança e dança e vem parar Balança, balança Meu parceiro é Ninguém Chaga Filho, esse é o Morales, mora, balança Tô filho de doutor, eu tô de fazendeiro O teu pai é empresário e tem muito dinheiro A minha vida agora é só ostentação Liga o som do carro, bota pra tremer o jão É paredão, é paredão O vento tá entourado em toda a região É paredão, é paredão O vento tá entourado em toda a região Chega no fim de semana, vou cair no desmonteiro Eu vou poder gastar, só vou gastar o meu dinheiro O William, sangue paredão O som de pegada Vambora, meu parceiro de Chagas Filho, esse é moral, hein? É pra tocar no paredão, hein? O bailão se está chegando aí O paredão no talo, o povo tá gritando Quando se pregando E os vizinhos dizendo, o vento é fogo e animado Toca aí, DJ, eu vou gostar, me sou em gato Paredão no talo, o povo tá gritando Quando se pregando E os vizinhos dizendo, o vento é fogo e animado Toca aí, DJ, eu vou gostar, me sou em gato Paredão no talo, o povo tá gritando Toca aí, seu foneiro O William, sangue paredão O som de pegada Alô, meu parceiro, viu? Marcos, DJ, eu vou gostar, me sou em gato Pode divulgar Toca aí, DJ É pra tocar os paredões E que é dança, fô, vô E que é dança, fô, vô É que o time é o som, até o som, levanta a pão Que é dança, fô, vô E que é dança, fô, vô E que o time é o som, até o som, levanta a pão O som é da zoeira, todo mundo quer dançar No som do cruzeiro até o dia clarear E toca aí, toca aí, toca aí, DJ Esse é o que é Doido e mora Para bem longe Terra querida É o bom de cada dia Tenho três filhos Para criar Para distante Precisa ajudar O que é dança, fô, vô O que é dança, fô, vô O que é dança, fô, vô Bora, moçada, senhor E essa é mais uma composição do meu amigo Marcos Ferreira Auxa o nome, Nenão E quando eu te vi Eu me apaixonei Logo no teu sorriso Eu me encontrei Você me deixa louco Eu pedi tudo pra te conquistar E você não está Fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Não viu, não viu Não viu, não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado com meu bem Fomos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com meu bem Fomos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Entramos na casa dentro E paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entramos na casa dentro E paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É uma gracinha É bonitinha Nós beijamos na cozinha Despedido meu benzinho A janela fechou Foi embora chorado Meu amor chorou Despedido meu benzinho A janela fechou Fui embora chorado Meu amor chorou Chorou, chorou Chorou, chorou Chorou demais Meu bem chorou Abração, meu amigo Tô, lança, rota Vem, trão, tomo ativo O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Ô, 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 ô E nas redes sociais Segura Tocantins Maranhão Segura Minas Gerais Júnior Melo Ê, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ê, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Duas mulheres é pouco, quatro, cinco é bom demais Seja loira ou morena, pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincera, uma também não é pouco Uma mulher carinhosa deixa qualquer homem louco Ê, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ê, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ê, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Armei um arapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Armei um arapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Quem é, quem é Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Quem é, quem é Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher A primeira vez carapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Uma mulher bonita que meu coração chanou Pegou, pegou Uma mulher bonita que meu coração chanou Que vive nesse mundo sem mulher